Enigma do Oriente Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, tudo bem? Eu me chamo Igor Silva, esse é o canal da Coruja, tá bom? Gratidão a todos vocês que aqui estão Vamos começar mais um vídeo hoje O nosso tema de hoje é o que ele ou ela espera de você O que essa pessoa espera que você faça Como essa pessoa imagina que você está Vamos ver o que ela espera de você, gente Das suas ações Traz energia dessa pessoa pra cá e vamos descobrir juntos, tá bom? Quero agradecer a todo mundo de Portugal, o pessoal dos Estados Unidos Califórnia, Suíça, Suécia, Alemanha, Paraguai, Uruguai Muita gente participando do canal Pessoal do Japão, da Angola Gratidão total a todos vocês que fazem desse canal esse grande sucesso Muito obrigado mesmo E quero agradecer, logicamente, a todo mundo do Brasil, né? Esse país maravilhoso Nós somos um povo receptivo, né, gente? Igual a gente, não tem De verdade Mas quero agradecer a todos que aqui estão Bom Vamos ver Você vai mentalizar a pessoa E vamos dar início à nossa tiragem do dia de hoje O que ele ou ela espera de você Opção 1, Nossa Senhora de Fátima Opção 2, São Lázaro Pra quem já teve relacionamento com essa pessoa Opção 3, Nossa Senhora Aparecida Opção 4, Santo Antônio Pra quem nunca teve nada Pra quem apenas deu uma ficadinha Ou quer ficar Ou quer ficar Entenda bem O que está sendo falado Tá bom, gente? Fez a sua escolha? Não conseguiu fazer? Dê uma pausa no vídeo Eu vou continuar Para que o vídeo Não fique tão extenso Ok? Vamos na primeira opção Nossa Senhora de Fátima Mentaliza a sua vida Mentaliza a pessoa Que você já teve relacionamento Ou que você está tendo O que você pode esperar Dessa pessoa Mentaliza a pessoa Traz a energia dessa pessoa pra cá E vamos dar início à nossa tiragem de hoje Salve Nossa Senhora de Fátima Que abençoe a todos Canal Enigma do Oriente Deixe o seu comentário Deixe o seu nome Para que a Nossa Senhora de Fátima Te abençoe Abençoe a sua vida E das pessoas Que você tem carinho Tá, pessoal? Canal Enigma do Oriente É o canal da Coruja Viva Nossa Senhora de Fátima Quem ama Nossa Senhora de Fátima Coloque Amém nos comentários aí, pessoal O que ele ou ela Espera de você, gente Vou tirar um recadinho do coração também Vamos ver o que essa pessoa Espera de você Nesse momento da sua vida Então, pessoal Essa pessoa que você trouxe Pra mesa de jogo O que essa pessoa Espera de você? Bom Essa pessoa espera Que você possa agir com sabedoria Para que ela possa se mover Com segurança Ou seja Essa pessoa aqui Ela entende Que você poderia Ter um pouco mais de sabedoria Pra resolver a questão de vocês Essa pessoa em relação a você Ela se sente uma pessoa Um pouco isolada Essa pessoa Não está bem Aqui A maioria das pessoas Estão separadas aqui E essa pessoa Ela espera que você Corrija essa situação Entendeu? É uma pessoa Que ela só vai se mover Com segurança Por isso que você Não tem notícia dela Por isso que essa pessoa Se afastou Essa pessoa aqui Ela espera que você Você ainda goste dela Ela espera que você Ainda possa se dedicar A ela Quando ela resolver Te dar um sinal Aí pra você Pra vocês se acertarem Porque aqui Sai Você ir se acertando Sai a vontade Que essa pessoa tem De se acertar com você Por quê? Porque essa pessoa te vê Como uma pessoa Que se dedica A quem ama Essa pessoa acredita ainda Que você possa ter amor Pra dar a ela E que você ainda Sinta amor por ela É o que ela Espera que você Sinta ainda E espera Que você demonstre Tá? É uma pessoa Que ela tem muito apego A você Não consegue te esquecer Da mesma forma Que ela acredita E espere E espere que você Também Não esqueça Essa pessoa Tem muito tesão Em você Assim como você Também tem Nessa pessoa Então essa pessoa Está esperando de você Que você corrija Essa situação Ou que você Dê um sinal de vida Para que sim Ela possa se mexer Existe amor aqui Tá? E essa pessoa Entende Que Ela pode sim Se aproximar de você Ela vai se aproximar De você E pode Tá? Só que ela vai fazer isso Com cautela Porque ela vai esperar Que você dê Algum tipo de sinal Para que ela possa Fazer isso Que ela possa Retornar aos poucos Para tentar corrigir O que está acontecendo Entre vocês Essa separação Que a maioria aqui Realmente não está junto Não posso ir quanto Que as cartas estão mostrando Essa pessoa aqui Tem desejo por você Ela acredita Que você também Tenha por ela E essa pessoa aqui Ela espera Que você Demostre pra ela Que você Quer uma harmonia Entre vocês Entendeu? Porque aqui Sinceramente Aqui essa pessoa Acredita que o melhor Ainda está por vir Pra vocês Tá? E ela acredita também Que você possa Achar a mesma coisa É como se essa pessoa Tivesse a total certeza Que você ainda Tem sentimentos por ela Só que essa pessoa Não age também Porque muitos de vocês Sentem uma coisa E demonstram outra Quando tem oportunidade Ou você fala com alguém Que Ah não Eu estou bem sem ele Ou estou bem sem ela E não é verdade E com isso Você está jogando Para o universo Uma certa negatividade Por isso Que essa energia De separação De distanciamento Fica cada vez mais forte É como se você Quisesse provar Para você mesmo Que você está bem Sem a pessoa Que você ama E a pessoa espera Que você não Haja assim Que você não pense assim O esperar Dessa pessoa Em relação a você Significa O que ela espera No eu dela Tá gente? Essa pessoa aqui Nos momentos de reflexão No momento que pensa em você Ela pensa dessa maneira Por quê? Ela acredita Que você Espere Que ela Possa Realmente Equilibrar as coisas Aí o que que acontece? Cada um fica de um lado Esperando a ação do outro Aí ninguém faz nada Entendeu? Então o que que eu posso te falar aqui? Essa pessoa aqui É uma pessoa Que ela realmente Vai se aventurar Até você Esperando que você Seja É É Use a sabedoria Para poder Ter a aceitação Dos próximos passos Que ela vai fazer Por quê? Do nada Essa pessoa Para algumas pessoas Vai mandar algum tipo De mensagem Vai ter uma aproximação Ela vai puxar Algum tipo de conversa Esperando que você Tenha uma boa recepção Do fato Que ela vai fazer Muitos de vocês Do nada Vão receber algum tipo De comunicação Dessa pessoa Aí Vai depender de você Como você vai agir Entendeu? Se você ama Não fique em dúvida Demonstre o que você sente Essa pessoa Espera isso Agora Ela Claro que ela também Não vai ficar tentando Uma coisa Se você não der o sinalzinho O que eu quero falar aqui O que a nossa senhora De fato Fala aqui Muitos de vocês Vão receber um sinal Que essa pessoa Vai Vai dar Para vocês Então Essa pessoa Vai dar o sinal Esperando de você Que você também Sinalize Que você quer Entendeu? Aí sim Vocês podem Ir para uma outra etapa E falo para vocês Para muitos de vocês Haverá um recomeço Haverá um momento De você acertar o caminho E continuar no caminho certo Que vocês estavam Essa pessoa aqui Ela vai se empenhar A você Mas lembre-se Ela está esperando Que você dê algum sinal Para ela poder agir Para algumas pessoas Ela vai agir E vai Depois ficar esperando O sinal da sua parte Para quem está juntos Essa pessoa aqui Ela gostaria Que você demonstrasse Um pouco mais de sentimento Um pouco mais de desejo Para vocês poderem Se acertar Tá Porque aqui eu vejo Também Para quem está juntos Uma certa frieza Entre vocês Mas isso tem a ver Com o que? A pessoa acredita Que você deixou A desejar Em coisas Que Você antigamente Era Fazia E hoje não faz mais E isso abala um pouco O relacionamento de vocês Mas o melhor Para vocês Ainda está por vir Vocês vão ficar melhor Vão ficar bem Vão se acertar E é isso que essa pessoa Espera de você Entendeu? Para quem está separado Essa pessoa espera um sinal Da sua parte Para poder voltar Ou Ela vai dar um sinal Esperando Um sinal seu Entendeu? Ela só vai agir Depois que você der Algum sinal Primeiro ela pode até fazer Mas depois ela vai querer Uma confirmação Uma sinalização Da sua parte Que ela pode agir Claro Que eu vou falar Para vocês O que eu sempre falo É uma tiragem para várias energias Portanto Seja Coerente Tá Tenha isso na sua mente Que você tem que ser positivo Ou positiva Para que você traga Essa energia para você A energia está boa Para você equilibrar A sua vida É o que a Nossa Senhora de Fátima Fale Fala aqui Não adianta você A energia da Nossa Senhora de Fátima Na opção 1 Está dizendo para você o seguinte Tudo que você fala Tem poder Então se você continuar Fechando seus caminhos Com palavras negativas Você vai afastar Tudo aquilo que é seu Por merecimento Então a importância do canal É trazer positividade para você Seja positivo Para você atrair as coisas boas Seja positiva Ah Igor Mas é muito tempo Não importa Seja positiva Acredite Se você acreditar Você pode tudo Isso já foi provado Gente A nossa mente Ela é capaz de tudo A energia do universo Está ao nosso redor Quanto mais eu vibro Mais eu tenho Aprenda isso Nossa Senhora de Fátima Energia número 1 O recado do coração é Aquele que você pensa Ainda não te esqueceu Olha o que eu estou dizendo Para você Você compreendeu? A pessoa espera Por você Assim como você espera Por ela Então coloque o seu nome Aqui para a nossa Senhora de Fátima Te abençoar Coloque o nome Da pessoa que você ama Coloque os seus objetivos Coloque as suas afirmações Compartilhe esse vídeo Com seu amigo Se inscreva no canal Muita gente assiste o vídeo E não se inscreve no canal A mesma coisa Você pede uma coisa Ao universo E você não faz a sua parte Se inscreva É uma troca de energia Entendeu? Eu estou aqui Gravando o vídeo Uma hora dessa para vocês Levando aí Um acalanto Para muitas pessoas Olha quantos comentários As pessoas falando Que depois que conhecer o canal As coisas mudaram A energia mudou Claro que tem sempre Aquelas pessoas também Que acham que são A única Que merece a graça Então Você nunca vai conseguir Agradar todo mundo Mas tem muita gente aí Que está comigo Desde o início aí Que a vida mudou 80% Isso eu garanto Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Quero mandar alô Lá para Bruna Do Dom Cigano Bruna e a família Mandar um alô Para o canal da Bruxa Mandar alô Para o Arcanjo Do Tarô Mandar alô Para o Brasil Tarô Lá Meu amigo Paulo Mandar alô Para a minha amiga Queiza Do canal Goétia Goécia para todos Quem for lá No canal da Queiza Falar o meu nome Ela me passar o seu nome Tem que ser inscrito No canal dela Vai ganhar Cinco respostinhas Então vai lá Coloca no comentário Dela lá Quem mais comentar O meu nome No canal dela Vai ganhar Uma resposta Vai ganhar Cinco respostinhas Tá bom Goécia para todos É só ir lá No canal dela Encher de comentário E seguir o canal dela Opção 2 É do nosso amigo São Lázaro Salve São Lázaro Que traga saúde Traga prosperidade Traga amor Para todos Né gente Sem amor Não somos nada Muita novidade No canal chegando Vai chegar as lives Aí gente Lives diárias Tá Projetinho novo Aí Onde eu vou aparecer O cenário Está ficando pronto Muita novidade Chegando aí Guarde esse nome Enigma do Oriente Vocês vão ouvir Falar muito Desse nome Bom Lembrando a vocês Tá Da nossa promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico O WhatsApp Está na tela do vídeo Tá bom pessoal As respostas São respondidas Através de gravação De vídeos Ou gravação De áudios Pelo WhatsApp Das nove horas Da manhã Às dezenove horas Tá bom Fazemos Desfazemos Qualquer tipo De trabalhos espirituais Principalmente Na área amorosa Gente Tem algumas pessoas Que me ligam Mas eu tento falar Que você não consigo Que horas Aí eu perguntei Que horas você tenta Ah duas e meia da manhã Três e meia da manhã Eu nem respondi É brincadeira A pessoa acha Que eu não vou viver Oh meu Deus do céu O horário comercial Gente Você vai ter sua resposta Tá bom Viva São Lázaro Que São Lázaro Abençoe a todos Abre o caminho de todos Inclusive o seu Que está aí agora Pensando besteirinha Opção dois Opção de São Lázaro Pra quem já teve Relacionamento Ou está tendo Gente Mentaliza a pessoa Por favor E vamos ver Com a energia De São Lázaro O que ele ou ela Espera de você Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Vamos lá Salve São Lázaro O que essa pessoa Espera de você Essa pessoa Que você está pensando O que essa pessoa Espera de você Canal Enigma do Oriente Então meus amigos Minhas enigmáticas Minhas corujetes Enigma do Oriente É o canal É o canal da coruja É o canal da coruja Recadinho do coração Opção dois Opção do São Lázaro Que a felicidade Possa estar do seu lado Eu acredito No seu potencial Você acredita? Se você acredita Em você Nas suas forças Coloque aí Nos comentários Bom A energia de São Lázaro O que essa pessoa Espera de você Bom Essa pessoa aqui É uma pessoa Muito orgulhosa É uma pessoa Que era muito Mandona Achava que era o seu dono Ou sua dona Porém Porém Depois desse afastamento Depois desse Dessa briga Seja lá o que tenha Acontecido entre vocês Essa pessoa Está mudando Ela está mudando Porque ela entende Que você É a pessoa Quem ela ama Quem ela deseja E essa pessoa aqui Ela vem tendo Mais orientações Para poder organizar A vida dela E ela vai destravar Os caminhos dela Que realmente Estavam fechados E essa pessoa aqui Espera que você Possa também Demonstrar mais O amor Que vocês tinham Possa demonstrar A vontade Que vocês tinham Essa pessoa Espera que você Possa mostrar Para ela Que você ainda Quer a amizade dela Pelo menos Para quê? Para que vocês Possam sim Futuramente Ter algo a mais Se assim for possível Por quê? Eu vejo aqui Essa pessoa Esperando uma recompensa Para ter alegrias merecidas Ou seja Essa pessoa Espera Que a espiritualidade Abençoe ela Através Do amor Que ela sente Essa pessoa Tem um arrependimento Seja lá Por alguma coisa Que possa ter Feito a você Por alguma coisa Que possa ter Ferido você Essa pessoa Ela espera Que você Possa receber Realmente A desculpa Dela E que você Possa perdoar Essa pessoa Espera Ter uma oportunidade De ter um novo Amor com você Essa pessoa Espera uma oportunidade Para te surpreender Entendeu? Essa pessoa Hoje Hoje Quando ela Pensa em você Ela pensa Em ter Uma estabilidade Com você E ela Espera muito Que você Possa querer Também Isso Na parte Dela Porque Essa pessoa Não consegue Te esquecer E essa pessoa Espera que você Aceite Essa reconciliação Que ela Tanto deseja Para muitos De vocês Desculpa Para muitos De vocês Essa pessoa Vai retornar Como um amigo Tá gente? Ou uma amiga Ela vai lutar Para ter sua amizade Para daí sim Ela poder dar Um passo maior E ela espera Que você Tenha essa compreensão Entendeu? Ela espera Que você Lembre Dos momentos Que vocês Tiveram Você busca Entendimento Que vocês Eram um casal Que sempre Fizeram planos Sempre Estiveram Um ao lado Do outro Mas Infelizmente Vocês caíram Na besteira De ouvir os outros Ou de se Acomodar Na relação Isso Trouxe uma frieza Aonde os dois Foram prejudicados Por quê? A energia de São Lázaro É muito clara aqui Quando ele fala Que nenhum de vocês Dois é melhor Do que o outro Entendeu? Vocês se completavam Vocês juntos Vocês estavam E estão no caminho Do outro Para poder ter Uma vida a dois Entendeu? Então aqui É falar do quê? Enquanto os dois Agirem de De criancice Os dois agirem De Um lado No racional Vocês não vão Chegar a lugar nenhum Tá? Quando vocês Resolverem Dar uma chance Para vocês dois Porque aqui Gente É vocês dois Que merecem Dar a chance Para vocês Por quê? Aqui Essa pessoa Hoje Ela já tem A total certeza Do que ela quer Por isso Que ela espera Que você também Tenha essa certeza Saia do racional Haja Com o emocional Também Tem que haver Um equilíbrio Essa pessoa Espera que você Espera que você Lute por ela Para ela poder Lutar por você Com isso O amor vai Prevalecer E vocês vão Estar juntos Para muitos De vocês Essa pessoa Está afastada De vocês Geograficamente Ou mora Em outro estado Outro país Ou está afastado Mesmo Você não fala Está bloqueado Porém Existe amor Gente Essa pessoa Condução do seu caminho Ela saiu Sentindo amor E ela quer voltar Sentindo amor Porque ela te ama Não consegue deixar O passado para trás E ela espera Que você também Não consiga Seguir a sua vida Porque ela entende Que vocês estão Traçados Um no caminho Do outro Gente Aqui essa pessoa Sabe a sua importância E ela está realmente Muito afim De lutar por você E ela espera Que você também Possa ter essa vontade De ficar com ela Que você não tenha Esquecido Qual o recado Do São Lázaro Para essa situação Parece amor Gente Parece amor Tá Mas é cilada O que isso quer dizer Para você Entenda bem Essa pessoa Espera Que você A ame Que você Demostre sentimentos Tá Aqui Como eu falei Você está No lado racional O lado racional Faz você entender Que você Já acabou Ou não dá Que ele está Com outra Aí você Vem criando Ciladas Na tua mente Vou até tirar Mais uma carta Para confirmar Aqui Vamos ver Mas aqui Está dizendo Que a sua mente Estraga Aí É o que eu estou falando Ele te ama E só pensa em você Ele ou ela Adapte a situação Então o que acontece Vocês não estão juntos Por causa da mente De vocês Gente Um fica pensando Mal do outro E com isso Você vem criando Ciladas Para você Armadilhas Então Dê uma chance Para vocês Se você ama Essa pessoa Espera isso Entendeu Agora Dar uma chance Não é você ser Uma pessoa Submissa Você vai falar O que você quer O que você gosta Mas sem pensar O pior Gente Muitas vezes A gente erra Por pensar Só o pior Entendeu Sabe por quê Aquilo que eu falo Para vocês Um não Já está na mente Um não vou conseguir Não quero Não vai dar certo Já está na sua mente Por isso que tem Que trabalhar essa energia Essa pessoa Espera que você Se entregue Espera que você Dê uma chance Aí você vai Botar tudo Na ponta do lápis Gente Você vai ceder À medida que ela for Cedendo O que ela for merecendo Entendeu Não estou falando Aqui que ninguém É anjo Mas estou falando O seguinte Enquanto vocês Ficarem batendo de frente Usando a racionalidade Nenhum dos dois Vai conseguir nada E vocês dois E se amam Não esqueçam disso Tá bom Essa foi a opção Dor de São Lázaro Quem acredita Ame e respeita São Lázaro Coloque nos comentários Deixe o seu like Ative o sininho E se inscreva no canal Coloque o seu nome Para participar Da corrente de oração Aonde Todos os nomes vão Para um lugarzinho Aonde é firmado E com isso A energia Fique ao seu favor E mude Realmente Todos os problemas Tire as dificuldades Do seu caminho Tá bom Mas se você achou Que não combinou Com a sua realidade Participe da promoção Só com a sua energia Onde eu respondo Cinco perguntinhas Por um valor simbólico O Whatsapp Está na tela do vídeo O Whatsapp Gente Está na tela do vídeo As respostas são dada Via gravação de áudio Ou gravação de vídeo A resposta é dada No mesmo dia Ok Sem necessidade De marcar horário Jogamos Búzios Tarô E também Baralho Cigano Tá E fazemos E fazemos E desfazemos Qualquer tipo De trabalhos Espirituais Principalmente Na área Amorosa Tá bom Pessoal Canal Enigma Do Oriente É o canal Da coruja Quem for lá No canal Da minha amiga Tá Que é Isa O canal dela Se chama Goécia 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 Uma vida de escolhas É o canal Da minha amiga Lá Vai lá Fala o meu nome Enche o canal Dela de comentários Quero ver vários comentários Tá bom É o canal Da minha irmãzinha Que é Isa Quem ela me der o nome A primeira pessoa Que botar Mais comentários Lá Vai ganhar Cinco Respostinhas Tá bom Então corre lá Enche o canal dela De comentários Eu tô aqui Vendo aqui O nomezinho Do canal Certinho Pra falar Goécia É uma vida De escolhas Mesmo Tá É só ir lá No canal Da case Encher de comentários Lá Tá bom Canal Enigma Do Oriente Eu sou Igor Silva A opção 3 É da Nossa Senhora Aparecida O que ele Ou ela Espera De você Pessoal Mentaliza A pessoa Lembrando que a opção 3 São pra pessoas Que nunca tiveram Relacionamento Com essa pessoa Tá Você conheceu Está conhecendo E agora tem aquele interesse Ou você deu uma ficadinha Vamos ver se vocês vão ficar juntos Aqui com a energia Qual a energia Que a Nossa Senhora Aparecida Abençoe a todos Tá gente Bom Quero também Falar pra vocês O seguinte Quero perguntar O seguinte Você ama Nossa Senhora Aparecida? Você é devoto? Você tem carinho? Tem amor? Tem respeito? Então enche esse comentário Enche esse comentário Quem mais comentar Eu vou responder 5 perguntinhas Também Aqui também Tem que comentar E compartilhar o vídeo No Whatsapp Quem mais comentar Eu quero o seguinte Pronto Pra ficar uma coisa legal Enche de comentários Tá E compartilha no Whatsapp E me manda o print Do Whatsapp Que você está compartilhando Mas tem que ser Em grupos de Whatsapp Vamos lá Canal Enigma do Oriente É o canal da Coruja Grupo não Coloque aí Coloque em grupos Do Facebook Fica mais fácil de ver Que aí eu vou lá e vejo Tá bom? Porque aí eu vou ver Se está lá ainda Se não as pessoas apagam Tem gente que faz isso Vamos ver O que você pode esperar Dessa pessoa O que essa pessoa Espera de você Recadinho do coração Aqui Opa Olha isso O recado Você nasceu Pra brilhar E causar Que isso, hein Bom, vamos lá Opção 3 Da Nossa Senhora Aparecida O que essa pessoa Que você está pensando Espera de você Vamos ver O que essa pessoa Espera de você Bom, pra muitos aqui A energia é o seguinte A energia do louco Que saiu em primeiro lugar A energia do louco O que ela significa? Significa que essa pessoa Está esperando Que você viva o agora Essa pessoa Entende que se você Viveu o agora Vocês vão se dar bem O que é viver o agora, pessoal? É você se libertar De crianças limitantes É você acreditar Que dá pra você ser feliz E aproveitar a oportunidade Então essa pessoa Espera que você Viva o agora Que você não faça Cobrança Que você apenas Queira ser feliz Com isso Vocês vão viver bem Por quê? Quando não tem cobrança As coisas tendem a dar certo Essa pessoa aqui Ela espera Que você não Não deixe passar A sua oportunidade Existe aqui já Sentimentos Na carta Roda da Fortuna Fala que essa pessoa Aqui Hoje Ela espera Uma grande mudança Na situação de vocês Onde vocês possam Realmente Ter uma sorte Grande Essa pessoa acredita Muito que você Está interessada nela Assim como ela também Tem um interesse em você Entendeu? E vejo sim Vocês iniciando Ciclos Tá, gente? E essa pessoa Espera que você Possa demonstrar pra ela Tudo isso Que ela deseja Entendeu? Essa pessoa aqui Ela realmente Ela está encantada Ou encantada Com você E sabe também Que você Tem sim Um certo encanto Por ela Aqui, gente Sinceramente Não tem muito O que fazer não O momento é muito Favorável Pra vocês estarem Num caminho do outro Tá, gente? Aqui vocês estão Realmente Com a tendência De ser felizes Juntos Essa pessoa espera Apenas que você Concretize isso Venha falar com ela Venha falar Dá uma oportunidade Que vocês possam Ter uma comunicação Ela está esperando Que você a chame Pra algum lugar Para que vocês Possam viver Momentos bons aí Essa pessoa aqui Você, sinceramente Vocês estão Um no caminho do outro E vai ter aqui Momentos aí De felicidade Momentos de movimento Emocional Essa pessoa aqui Ela pode até Ser casada Mas ela espera Que você Não ligue pra isso Ou que você Resolva essa situação Assim como Ela está resolvendo Também Pra vocês Ficarem juntos Na verdade Essa pessoa aqui Ela não quer Cobrança Ela não quer nada Ela quer o momento Ela quer você Nesse momento E depois Vocês vão ver O que vai dar Essa pessoa Quer aproveitar a vida E quer aproveitar Com você Quer ter felicidade Com vocês E ela espera Que você também Possa querer A mesma coisa Que ela quer Por quê? Porque você Nasceu para Brilhar E causar Você não Veia passeio Essa pessoa Quer você E pronto Dependente De qualquer situação E ela espera Que você também Queira a mesma coisa Que ela quer Forte isso Se você achou Que não combinou Com a sua realidade Coloque o seu nome Na corrente de oração Coloque o nome Das pessoas Que você ama Coloque um Viva Para Nossa Senhora Aparecida Salve Nossa Senhora Aparecida Mas se você Também achou Que não combinou Com a sua realidade Assista o outro Montinho Que também é Para quem nunca Teve nada Tá? Ou participe Da promoção Das 5 perguntinhas WhatsApp Na tela do vídeo Tá pessoal? WhatsApp Na tela do vídeo As respostas São dadas Via gravação De áudio Ou gravação De vídeo Tá bom pessoal? Canal Enigma Do Oriente Eu sou Igor Silva Esse é o canal Da Coruja Fazemos e desfazemos Qualquer tipo De trabalhos espirituais Principalmente Na área amorosa E agora nós vamos Para a opção Número 4 De Santo Antônio Que Santo Antônio Já abençoa a todos Quem não gosta De Santo Antônio Quem não conhece Santo Antônio Né pessoal? Vamos ver a energia De Santo Antônio Aqui no número 4 O que ele ou ela Espera de você Mentaliza aí Essa pessoa Traz a energia Dessa pessoinha Para cá Gente Vamos ver O que essa pessoa Espera de você Canal Enigma Do Oriente Gente Eu sou Igor Silva Que todos vocês Possam ter felicidade Paz Amor Alegrias Realizações Viva Santo Antônio Deixe o seu nome Para a corrente de oração Para que Santo Antônio Abençoe você E sua vida O que essa pessoa Espera de você Lembrando que aqui É para quem não teve nada Ou já deu uma ficadinha Ou já deu uma ficadinha Ou está conhecendo Bom, para a maioria Das energias aqui Já saiu uma coisa Muito forte aqui Canal Enigma do Oriente É o canal da coruja Viva Santo Antônio Você já se inscreveu no canal? Já deixou seu like? Já ativou o sininho? Opa! Gratidão! Essa opção aqui É o seguinte O que essa pessoa Espera de você? Ela espera que você Faça uma reavaliação Da sua vida Para que vocês Possam ficar juntos Essa pessoa Entende aqui Que você tem que Terminar com alguém Muitos de vocês Estão namorando Ou estão ficando Com alguém aí Essa pessoa Espera que você Termine com essa pessoa Para vocês poderem Ter esse momento Entendeu? Aqui é papo Uma outra situação Aqui é que a pessoa Espera que você Pare de bobeira E se entregue a ela Aceite o convite Para vocês poderem Ter realmente O momento de vocês Aqui parece Que vocês Realmente Já tiveram alguma coisa Para algumas pessoas Ou estão muito querendo Você quer E essa pessoa Também quer Então isso aqui Já é uma coisa Muito positiva Para vocês A energia está muito forte Aqui para vocês Terem esse momento De vocês Vocês têm uma ligação Sim, muito forte Uma conexão Muito grande E já tem sentimentos Tá gente? Aqui você não pode Se enganar não Você deseja Essa pessoa Bastante Já tem uma energia De apego Dependente da sua situação Aqui essa pessoa Pode ter alguém Ou você pode ter alguém Ou acabou De terminar com alguém E vocês vão Seguir o caminho Juntos aí Vem muitos momentos Amorosos Vem vitória Vem uma grande Transformação E vocês vão Unificando a vida De vocês Um ao outro Aqui adapta Sua situação Essa pessoa Está esperando apenas Que você saia De alguma tristeza Que você teve Ou que você saia De uma relação Que você está tendo Essa pessoa espera Que você finalize Alguma coisa na sua vida Para vocês ficarem juntos Adapte sua situação Com uma tiragem Para várias energias Mas o mais importante Que aqui vem vitórias Para vocês juntos Essa pessoa espera Que você tenha coragem De mudar a sua vida Para vocês ficarem juntos Forte isso, né gente? Bom Que Santo Antônio Abençoe a todos Vamos ver qual o recado Do coração de Santo Antônio Hoje pode ser O seu dia Que você vai se surpreender Olha que delícia, gente Canal Enigma do Oriente Eu sei que você gostou Eu sei que você está rindo Eu sei que foi uma confirmação Para você Que você pode sim Ter Essa pessoa na sua vida Tá bom? Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal Deixe o seu like Venha fazer parte Da família Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva E gratidão Coloque o seu nome Na corrente de oração Para que Santo Antônio Abençoe você Abençoe as pessoas Que você gosta E traga prosperidade Amor e realizações Na sua vida Amor e realizações Amor e realizações Obrigado.